Esse é a Ninguém Pede, Sinta Energia Contagiar Vai me dar, vem me dar, Vem sentar, Vem kikar Vai me dar, vem me dar, Vem sentar, Vem kikar Vai me dar, vem me dar, Vem sentar, Vem kikar Vai me dar, vem me dar, Vem sentar, Vem kikar Vai me dar, vem, dar, Vem sentar, 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 Vem me dar Vem sentar, vem picar Vai me dar, vem me dar Vem sentar, vem picar Vai me dar, vem me dar Vem sentar, vem picar Vai me dar, vem me dar Vem sentar, vem picar Vem me dar, vem me dar Vem sentar, vem picar A.I.E.T.A A.I.E.T.A A.I.E! A.I.E.T.A Amiga, Amiga, Amiga Amiga, Amiga Amiga, Amiga 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 Esse é a Ninguém 7 Pinta energia contagiária Amiga, vem me dar Vem sentar Vem quicar Vem me dar Vem me dar Vem quicar Vem me dar Vem me dar Vem quicar Vem me dar 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 Transcrição e Legendas por QTers Vai me dar Vai me dar E aí Amém. Vem me dar, vem sentar, vem quitar, vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem quitar. Vem me dar, vem me dar, vem sentar, vem quitar. Vem me dar, vem me dar, vem sentar, vem quitar. Amém. 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 A vida, a vida, a vida Esse é o Ninguém Pede Pinta a energia contagiar Vem me dar, vem sentar, vem quicar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem quicar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem quicar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem quicar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem quicar Vai me dar, vem me dar Triseta, vem pica Vai me dar, vem me dar Triseta, vem pica E hata, 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 hata Ao indian da, hata, hata Mãe vida, 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 vida Mãe vida, 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 vida Mãe vida, 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 vida Esse é o Ninguém Sete, pinta energia contagiar Vai me dar, vem sentar, vem quica Vai me dar, vem me dar, vem sentar TENKIKAR PANIMIDAM TENKIDAM PANIMIDAM TENKIKAR PANIMIDAM TENKIDAM Trê-se-fe, trê-se, trê-se. Trê-se, trê-se. Trê-se, trê-se. A CIDADE NO BRASIL Vai me dar, vem me dar, vem sentar, tem que ficar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, tem que ficar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, tem que ficar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, tem que ficar Amida, 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 me senta, come bebec Amida, 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 amida Amida Obrigado por assistir 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 Ninguém Obrigado por assistir 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 Obrigado Obrigado por assistir 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 Ninguém Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir